Esse é Espaço Kids, onde você pode deixar o seu filho bem à vontade quando você vier aqui na Dimes, em Santa Felicidade. Olha, o seu filho fica bem à vontade aqui pra você escolher o seu novo móvel. Tem móveis exclusivos aqui pra você, Clean Shop Tour, tudo com muito bom gosto, elegante. E olha, realmente a sua casa vai ficar muito mais bonita, viu? Eu vou te falar de mesas, porque eles têm umas mesas aqui que realmente são fantásticas. Essas mesas em vidros, por exemplo, vidro retrátil, gente, olha, pode ficar um pouco maior, um pouco menor. Ela tá aqui, por exemplo, montada com seis lugares, mas se você recolher os vidros, ela torna-se uma mesa pra quatro lugares, ou seja, bacana, aproveitamento de espaço, super moderna. Somente a mesa, sem as cadeiras, porque a cadeira você chega e escolhe do seu gosto. Eu te falo que você, Clean Shop Tour, tem desconto. Essa mesa, por exemplo, aqui, R$ 1.340,00 e olha, você, Clean Shop Tour, tem 10% de desconto à vista, viu? Fantástico, né? Aquela redonda, essa branca mais à frente, presta atenção nessa daqui. Olha só que bacana essa mesa, com mármore resinado, uma mesa super moderna também, linda, 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 com o prato giratório, olha só que bacana, super elegante. O preço, R$ 3.129,00, lembrando, você, Clean Shop Tour, recebe 10% de desconto pra pagamento à vista, viu? A cadeira você chega e, de acordo com o seu gosto, a sua opção, a cor que você deseja. Muito bem, corre pra cá, eles estão aqui em Santa Felicidade, olha só, a Dime está aqui na Mariel Ribas, R$ 4.744,00, 3372-6478, é o telefone daqui, vem conferir. Deixa eu te ver, deixa eu te ver.